O segredo na área militar, na área de defesa, nos levou a desastres, que inclusive culminaram em duas guerras mundiais. A partir daí, a orientação crescente de países democráticos, a exemplo do Brasil, é exatamente de buscar a transparência, buscar fazer a sociedade participar e se engajar desse debate, e obviamente o Congresso Nacional, como o locus da soberania popular, e ao mesmo tempo gerar confiança nos vizinhos. Esse é um documento democrático, esse é um documento nacional, esse é um documento que está, portanto, aberto às contribuições da sociedade brasileira, do Congresso Nacional e de todos e todos os nossos vizinhos.